Olá, pessoal! Eu me chamo Anny e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de preparação para a prova do TOEFL. Eu tomei conhecimento da prova em 2016, quando eu ainda estava no meu último ano da faculdade. Encurtando a história, eu adquiri o curso, me preparei por três semanas somente assistindo os vídeos da Fernanda, e eu alcancei 102 pontos. Só que, como eu ainda não tinha em mente e muito certo o que eu gostaria de estudar, os planos de uma prós-graduação fora do país ficaram de lado. Até que, no início desse ano, eu decidi finalmente o programa que eu gostaria de estudar, mas como os resultados da prova são válidos apenas por dois anos, eu tive que refazer a prova, então, no início desse ano, mas dessa vez eu decidi que eu faria o preparatório completo. Então, assisti todos os vídeos novamente, fiz e refiz as questões conforme a equipe pediu. E quando eu fiz a prova, eu alcancei dessa vez 112 pontos, então eu não podia estar mais feliz com o resultado. Para quem está se perguntando, eu já tinha o nível de inglês avançado, mas eu senti que o meu nível, ele evoluiu com o curso, então, eu não podia, na verdade, estar mais feliz. Para vocês agora que estão se preparando para a prova e estão se perguntando se o preparatório, ele realmente funciona, eu sou a prova que funciona sim, eu tive um resultado antes de fazer o preparatório como deveria e outro depois que fiz conforme o plano da equipe, então, ele realmente funciona, continuem estudando pesado que eu tenho certeza que vocês vão alcançar os resultados precisos, viu? Boa sorte e abraço!